MÚSICA MÚSICA É um aspecto que eu considero muito relevante na minha formação acadêmica e no curso de Direito foi exatamente o fato de ter pertencido à primeira turma que colou grau pela Universidade Federal de Mato Grosso. E esse fato foi de um significado ímpar que nós tivemos como paraninfo de todas as turmas formadas nesse ano, o então Ministro da Educação, à época Senador Jarbas Passarinho. Já no final do meu curso, começava a vislumbrar a possibilidade da abertura política e aí havia um interesse da reitoria da Universidade no sentido de que trouxesse aqui o Ministro da Educação. Então, um grupo da nossa turma, mais ligado ao reitor, acabou sugerindo que o nosso paraninfo fosse, na época, o Presidente da República. E aí viria representado, segundo o entendimento da Universidade, o Ministro da Educação. Isso criou uma discussão muito grande na turma e a turma, por razão disso, acabou tendo dois paraninfo. Um daqueles que eram a favor da ditadura e outro daqueles que eram contra a ditadura. Universidade Federal de Mato Grosso. Em dezembro, 39 anos. Você faz parte dessa história.